Pessoal, e voltamos aqui, né, no nosso Plata Talk Show pra convidar a nossa maravilhosa, queridíssima Aline! Aline, que é a nossa gerente de treinamento, a melhor gerente de treinamento que existe aqui na Concentros. Então olha que privilégio que nós temos de ter essa maravilhosa aqui com a gente. Muito orgulho, né? A gente quer ouvir um pouco aí da sua história, da sua trajetória aqui na Concentros. Você não sempre está se rindo anos atrás. Como analista de qualidade. Nós trabalhávamos aí em um prédio alugado, porque o primeiro site da empresa estava sendo reformado. Foi uma oportunidade incrível, nem sabia o que estava por vir, né? E tive a oportunidade de passar por posições de analista de qualidade, plantações de novas contas. Depois fui me aventurar em operações, direitinho líder de operações. Foi onde eu me descobri como líder, minha grande paixão. A gente acha que vai demorar um pouco mais. Vem a surpresa e uma nova porta se abriu para ser gerente da área. Contente pela trajetória que eu consegui. E vou continuar, e eu vou ter um tempo. Eu sou apaixonada por promover e desenvolver pessoas. E na Concentros, eu consigo fazer isso acontecer, conhecendo cada talento, vendo cada um deles se destacando, integrando pessoas. E depois de três meses, a pessoa sendo promovida, vê por se espelhar. Quando o time de treinamento está integrando e conta um pouquinho da história, das oportunidades. É muito bom, porque eles chegam aqui e falam assim, quando vocês me integraram, nossa, é isso mesmo que acontece. Eu posso ser a líder que eu sempre quis ser. Eu vejo a minha história se repetindo várias vezes. E isso me deixa extremamente encantada. Você é responsável por que todos os trainers recebam bem as pessoas, bem que as pessoas se sintam acolhidas. Como que você orienta, desenvolve o seu time, para que essas pessoas cheguem aqui, já se sentindo parte? Olha, assim, algo que eu falo sempre para os treinadores, ponta a ponta. Porque nós vamos receber as pessoas nos vêm e vamos passar todo o conhecimento que eles têm e que é a ferramenta de trabalho dessas pessoas para o dia a dia. Conhecimento, quando eu ficar naquelas posições que nós temos hoje, tem muito de nós. E a gente quer muito saber qual o recado que você gostaria de deixar para essa galera. Você é um exemplo de crescimento, um exemplo de conquistas, um exemplo de gestão. É sempre válido pensar fora da caixa. É sempre válido expor as suas ideias e fazer melhor a cada dia. Deixar as pecinhas. E o recado que eu deixo é ame o que você faz e não tenha medo de querer fazer que todo e qualquer entrega que você faça ou qualquer conversa que você tenha, que seja um acompanhamento, seja único, seja diferente. Com certeza, você peça fundamental para todos esses sucessos até aqui. Então, obrigada. Uma salva de palmas. Obrigada.